Quem indicou, quem contou e falou, né, do Popó foi a Linscalon, né, Linscalon é amiga dele, de quem ela não é amiga, né, gente? Opa! Então, por indicação, né, aí o Popó veio e a gente só tem que agradecer. Então, tá bom, muito obrigada, viu? De baladinha, de churrasco, de tudo. Muito obrigada, viu? É um prazer pra mim recebê-lo aqui na escola. Tenho muito orgulho de você e da sua história. Obrigada, gente. E nesse sábado de manhã, acordei lá às 5 horas da manhã, saí e fui trabalhar com ele. Quando chegou por volta das 11 horas da manhã, meus amigos começaram a ligar. Nós vamos fazer um churrasco aqui no bar, vamos lá pro bar, vamos comemorar, vamos festar e tudo mais. Tudo bem, saindo aqui do meu compromisso com meu pai, eu vou fazer churrasco com vocês. E assim eu fui. Cheguei lá por volta de uma hora da tarde e fiquei lá até às 6 horas da tarde. Comendo churrasco, brincando, jogando truco, tomando cerveja. E nisso, tinha ali naquela época o Show Poc, que era um evento que a Escola Poc promovia lá na escada, em Sousas, para também alunos como vocês. E nisso, o pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu saí já, então, por volta de umas 6 horas da tarde lá do bar, tinha tomado cerveja, fui pra minha casa, tomei banho, jantei e acabei, então, indo lá pro Show Poc por volta de umas 9 horas da noite. Chegando lá, logicamente, eu já não estava mais normal, não estava extremamente também alterado, mas já não estava normal, porque tinha ingerido a bebida alcoólica. Fui dirigindo e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu fui tomar uma lata de cerveja e já não desceu legal, porque eu já tinha tomado a tarde toda. Então, comecei a tomar refrigerante. E, logicamente, dançamos, fizemos todas as estripulias inerentes a todos os adolescentes, aos jovens, lá na balada. Saindo da balada, era 3 horas, 3 e meia da manhã. Ou seja, já estava quase 24 horas acordado. E um trabalho, logicamente, executado na parte da manhã, pesado. Retornando, então, pra Balinhos, nós tínhamos uma chácara ali perto do Rio Atipalha, ali perto da ponte, entre o Joaquim de Gide e o Balinhos. Vi na Dom Pedro inteira, com cinto de segurança e tudo mais. Só que, por se tratar de um lugar ego, um lugar ali que não tem nenhum tipo de segurança expressa, falta de luminosidade, eu não tinha o portão eletrônico na chácara. E eu ia dormir na chácara, por quê? Como sobrou muita carne do sábado, nós íamos continuar o churrasco no domingo. Chegando perto, então, da chácara, eu dormi no volante. Eu dormi ao volante, só que eu tinha acabado de tirar o cinto de segurança, justamente que eu ia chegar com o carro, abrir o portão, descer com o carro. E nesse íntegro, eu dormi, e o carro bateu no lado da guia, numa maleta, capotou e me lançou pra fora do carro. Aí começa a mudar um pouco minha vida. Porque 97% dos casos que tem acapotamento, sendo vítima lançada pra fora do carro, é óbito. Ou seja, eu faço parte de 3% de chance de vida. Então, acho que nessa reflexão total, eu tiro alguns aprendizados que hoje me importeiam como ser humano, e que vocês vão começar também a refletir sobre isso. Espero que vocês saiam aqui com essa reflexão. Chegou lá a ambulância, foi me pegar, tudo mais. E eu sempre quis ser médico, no entanto, a minha preparação junto ao objetivo e tudo mais, era ser médico. Estudei, aí esses 3 anos, uns 17, 18, 18 anos, até os 21 anos, pra ter a minha aprovação em medicina. Fui aprovado na PUC, só que eu não tinha condições financeiras pra cá, com a mensalidade. E optei fazer, então, uma segunda disciplina, uma segunda disciplina, que seria a biologia, no caso, por ser uma mensalidade mais barata, pra eu achar que poderia, então, ter uma atuação similar da medicina, pra fonte de pesquisa, biocenular, fazer essa parte, então, né, de... genética, que era uma coisa que eu gostava muito. Quando eu sofri o acidente, e eu retomei por ser aí a consciência, eu vi que as minhas pernas já não estavam mais mexendo, não estavam mais sentindo as pernas. E nesse meio, eu estava acompanhado do meu primo, de mais duas amigas, que o meu primo ia retornar com o carro. E essas duas amigas não eram pra estar comigo, por conta do que o pai ia buscar. E nesse meio tempo, elas estavam tentando ligar para os pais, que os pais não atenderam, e pediram a carona quando eu estava saindo da balada. Graças a Deus, o pior aconteceu comigo. O pior que eu digo é ter ficado paraplégio. Com elas, e com o meu primo, não aconteceu absolutamente nada, exceto um corte na cabeça de uma das amigas, que também, né, é muito... foi minimizado frente ao que aconteceu comigo, porque eu estava na responsabilidade na condução daquelas vidas. Eu estava na responsabilidade de conduzir o carro. Então, eu também não me sentiria confortável de ter feito algum mal ou ter prejudicado os meus amigos por uma irresponsabilidade, de fato, minha. Então, aí eu comecei a ver que algo tinha acontecido com a minha coluna. Algo tinha acontecido com a minha medula. Quando o resgate chegou, aí eu tive a consciência de falar para eles, toma cuidado com a minha coluna, justamente porque eu não estou me sentindo aos pernas. E nesse trajeto, ali, da caminhada do local do acidente até a Santa Casa, passou um filme na minha cabeça. Porque houve falta de ar, houve elimência, logicamente, de risco de morte, porque, como houve aí a ruptura total da minha medula, na altura da M1, os órgãos começaram a sentir o reflexo da falta, né, de impulsos, de estímulos nervosos que pudessem fazer com que eles permanecessem ainda vivos, recebendo todo o seu estímulo. Então, eu achei, de fato, que ia morrer. Logicamente, o resgate, o pessoal, a equipe excelente, acabou dando todo o pronto atendimento. Cheguei na Santa Casa, optei por ir para a Santa Casa, queria me levar para o livro, não, falei, não, vou para a Santa Casa. Pelo menos, eu tenho um corpo de médicos que eu conheço, eu tenho uma vivência aqui em Balinhos, né, que me proporciona ter conhecimento com as pessoas. E fui para lá. Chegando lá, com aquela mobilização total, entrei na marquinha de tomografia para saber o tipo de lesão, tudo mais, foi identificado. Então, essa quebra na minha coluna vertebral, na altura L1, na lombar 1. E aí, começou, então, a saga de recuperação. Falei, não podemos dar nenhum tipo de parecer químico pelo fato de ter um inchaço medular e a gente saber a extensão dessa lesão. 72 horas. 72 horas, nós vamos poder ter uma confirmação mais precisa do que de fato aconteceu. E numa dessa, 72 horas, parecia um ano no passado, mas eu já tinha aí, pelo menos, parcialmente, entendimento de que eu teria um comprometimento dos membros inferiores. Chegando, depois dessas 72 horas, veio o médico para conversar e dar a notícia. E ele chegou e falou para mim, o seu caso é muito grave. E eu falei, eu sei. Ele falou, olha, você vai ter dificuldade na retomada das suas movimentações de pernas. Falei, doutor, vamos ser muito pragmáticos, vamos ser muito objetivos. O senhor está querendo dizer que, então, eu vou ficar paraplégico a isso. Ele falou, é isso. Ele falou, poxa, mas você está muito já ciente. Falei, doutor, eu gostaria de estar na sua posição como médico, mas hoje eu estou aqui como paciente, mas não me exibem também de um entendimento clínico que eu não estou sentindo dentro do meu corpo. Ele falou, e você já pensou o que você vai fazer na vida? Falei, olha, nesse, logo dessas 72 horas, eu já pensei sim o que eu vou fazer na minha vida. Falei, mas como? Falei, não, eu pensei, porque se a estatística me diz que esse 3% acabou me salvando a vida, eu vou pensar naquilo, não naquilo que eu perdi. Mas naquilo que eu posso ganhar daqui para frente. Porque se o bem maior me foi preservado, que é a vida, eu acho que o ser humano é o único que se adapta a tudo. Só basta duas coisas. Força de vontade e criatividade. Ele parou, olhou por ali e falou assim, poxa vida, da onde você está resgatando essa força? Falei, primeiro, a vontade de viver. Em segundo, os amigos. Os meus amigos e familiares foram preponderantes. Por quê? Porque daí eu comecei a ver o quanto eu era amado, o quanto que as pessoas me valorizaram como pessoa, independentemente da minha situação. E é isso que a gente começa a perceber que cada um de nós aqui tem um papel fundamental na vida. Cada um de nós aqui tem algo a ensinar e também algo a aprender. E o que me levou nesse momento, lá dentro até os médicos, as enfermeiras, falando que eu teria que entrar para o Guinness Book, que eu era o paciente mais visitado de todos os tempos da Santa Casa. e eu via que as pessoas iam lá se solidarizar comigo, não tendo um topo, pelo contrário, justamente para me dar motivação para que me desse força de vontade de ver, até mesmo alguns, com medo que eu pudesse atentar contra a própria vida e tudo mais. Então, eu acho que isso é um fato normal que acontece, em regra, com as pessoas que acabam tendo esse tipo de problema, e acabam querendo ceifar a sua vida por achar que tudo acabou. Então, dali para frente, a gente comecei a traçar alguns objetivos na minha vida. Foi daí, então, que, logicamente, potencializou uma vontade que eu já tinha desde adolescente, desde 16 anos, que era me tornar um agente político na cidade. Com 16 anos, eu comecei a me envolver com o Grêmio Estorantil, buscar uma militação, em política partidária, saber discutir políticas públicas do nosso município. Então, isso acabou aqui me levando a uma reflexão das pessoas com deficiência, de fato. Porque, naquele momento, logicamente, eu me tornei uma pessoa com deficiência. E eu comecei, então, a trabalhar nesse sentido, onde que, em 2003, agora até vai fazer 16 anos, no dia 18 do próximo, eu digo que é o meu próximo aniversário, que é o meu segundo aniversário. Eu faço aniversário dia 24 de dezembro, de 81, ou seja, você já sabe aniversário. Só que eu tenho também a segunda data comemorativa, e não faço uma data de reclamação ou de lamúria, pelo contrário, sim, de festividade, que é no dia 18 de maio, que é de 2003, então, foi a minha segunda oportunidade, ou a segunda chance de vida. e nisso tudo, eu comecei, então, a trabalhar nesse sentido, para justamente ser um vereador da cidade, para eu me tornar um vereador da cidade. Em 2004, tinha eleições, e eu fui, então, me candidatei. Não ganhei a eleição, perdi, fiquei a 60 avós para conseguir me eleger como vereador, mas uma marca que eu atingi, e não fui eu que atingi, fomos nós que atingimos, quando eu digo nós, eram todos os meus amigos ali, que estavam me dando esse suporte e essa ajuda. Eu consegui ser o jovem mais votado da história de Valinhos, naquela oportunidade, com 22 anos, 20 por 22 anos, com quase 900 votos. Vocês sabem o que isso representa? É muita gente acreditando no seu potencial. É muita gente descarregando um peso de responsabilidade nos seus ombros. E aí, eu comecei, então, a construir uma trajetória de vida. Fui convidado a trabalhar na Secretaria de Esportes, justamente por ser esportista, e comecei a trabalhar sobre a inclusão, sobre a ótima da inclusão da pessoa com deficiência no segmento esportivo, a trabalhar com a questão da acessibilidade, e aqui eu faço um parênteses, porque eu entendo que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência. Nós temos os idosos e nós temos as pessoas que potencialmente podem ficar também com algum tipo de deficiência, nós temos a deficiência transitória, são aquelas pessoas que acabam quebrando uma perna, tendo algum tipo de limitação, fazendo uma cirurgia, e o mundo mais acessível, gente, é o mundo confortável para todos, não é só para um segmento de sociedade, e sim para todos, a gente nunca sabe dia a dia, ou seja, se é confortável para mim, que tem um pouco mais de limitação que vocês, quem dirá para todos que não tem nenhum tipo de limitação ou que tem uma limitação minimizada? Então, acho que é essa busca da acessibilidade que a gente tanto fala, em todos os sentidos, seja de ordem física, auditiva, visual, sejam de múltiplas deficiências, acho que tudo isso a gente tem que começar a pensar também em criar um mecanismo de acessibilidade e um conforto para a nossa sociedade. E aí, eu comecei, então, a trabalhar na Secretaria de Esportes e me interessei pelo atletismo, justamente porque o atletismo era um esporte como eu disse para vocês, e esse segmento individual, e eu parti para o lado de arremesso, de peso, lançamento de disco e lançamento de dado. Comecei a competir em 2005, fiz toda a parte de pré-preparo durante aí, antes de uma competição, do início de janeiro até julho, que eram os jogos regionais. Cheguei lá nos jogos regionais, fiquei campeão. isso me motivou muito mais, porque eu vi que em tão pouco tempo eu consegui ter alguns êxitos, e logicamente, pelo fato de ter sido já atleta, algumas possibilidades de técnica ou também de execução, de trabalho esportivo me favorecia. E o que também me favoreceu na hora do acidente, porque, como eu gostava muito de capoeira, jiu-jitsu, musculação, eu tinha um preparo muscular que me proporcionou então ter uma posição de sustentação maior da coluna, então eu fui minimizado perto da tragédia que poderia acontecer. E eu vi que o esporte seria um meio de se, incluso na sociedade, e trazer benefícios de qualidade de vida para mim. E ao longo desse tempo todo, eu venho competindo, representando a cidade, o que me tornei o maior medalhista em esporte e em atletismo aqui em Jogos Regionais em Abertos. Nos Jogos Abertos eu fui o primeiro medalhista de ouro por Valinhos, nunca Valinhos tinha tido uma medalha de ouro na participação de Jogos Abertos que envolve o Estado de São Paulo inteiro, e isso tudo aí com a ajuda do estímulo, seja dos amigos, dos professores ali, e aumentando ainda mais a minha responsabilidade, que hoje ainda eu faço por carinho, por paixão e por aprecio à cidade em representar a cidade. De 2005 a 2008 eu trabalhei na Secretaria de Esportes, saí candidato a vereador novamente, não ganhei eleição de 1.458 votos, fui o oitavo mais votado da cidade, mas por uma questão de inconsciente eleitoral que é uma pura matemática do princípio da proporcionalidade de representação, e eu acabei não me elegendo por oito votos, faltaram oito votos para que eu pudesse ser eleito. Falei, poxa vida, acho que tudo no seu tempo, isso não é uma derrota, pelo contrário, é uma vitória que eu saí de 866 votos para 1.458 votos, concorrendo a dez cadeiras que naquela época ele tinha no município, eram dez cadeiras para vereador, é uma vitória muito grande, e talvez não seria o momento ideal ainda para eu estar eleito. Então, comecei a ir ali a refletir ainda mais no que eu poderia agregar de conhecimento, e fui novamente reconduzido à secretária de esportes, já como diretor de esportes de ações para a juventude. Então, comecei mais uma vez a trabalhar, a focar na juventude, também para mostrar o quão importante é o esporte, atividade física no dia a dia. nesse meio de tempo, então, fui trabalhando, fui buscando uma formação acadêmica, que daí eu já não, já desisti da medicina, e mudei radicalmente a minha opção, saí lá de biológicas, indo para a área de humanas, indo, portanto, do direito, então, passei na faculdade de direito, fiz o curso de direito na alma nesse tempo. Em 2012, eu saí novamente candidato e acabei ganhando a eleição, fui eleito vereador pelo meu partido e aí eu acabei, então, aumentando a minha responsabilidade para que eu pudesse desenvolver as políticas públicas de fato para a nossa sociedade. Hoje, eu sou advogado, tenho pós-graduação em direito público, faço, acho que outros tipos também de trabalho voltado para a nossa sociedade, não só para a temática da pessoa com deficiência, mas sim para a família, porque eu digo que a família, ela envolve a cultura, o lazer, a educação, a segurança, a acessibilidade, a saúde, enfim, tudo. Então, o que eu desenvolvo hoje de trabalho é voltado à família. e nesse ano passado, depois também na reeleção de 2016, fui reeleito, em 2017, assumi como vereador, novamente, em 2018, eu fui convidado a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade. E hoje, eu estou como secretário, estou como vereador, licenciado, mas sou o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, fazendo um trabalho de captação de empresas, hoje lá nós temos quatro diretorias, que é o turismo, a agricultura, a indústria comércio e serviços e a diretoria de convênios, então a gente faz todo esse trabalho voltado ao desenvolvimento franco, ao desenvolvimento grande da cidade. Enfim, essa é a minha trajetória aí, enquanto profissional, enquanto pessoa pública, mas ao longo de toda essa trajetória, eu fui estimulando princípios e valores que talvez a gente passe despercebido na nossa vida. fui virando uma pessoa muito detalhista, pensando que cada detalhe na nossa vida tem um significado absurdo, porque menor que ele seja, ele, num ponto geral, ele é muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acabei vendo pequenos degraus, pequenas relevanças do solo, se eu não estiver prestando atenção, eu posso cair, bater com a cadeira e cair de boca no chão. E esses obstáculos que eu encontro ao longo da minha vida são obstáculos que vocês vão encontrar também, em maiores proporções e menores proporções, mas sempre objetivando transgançados. Dificuldades só existem, porque a gente consegue superar, porque se a gente não conseguisse se superar, isso não chamaria de dificuldade. E por que o Bobó está dizendo isso, vocês devem estar se perguntando? Porque daqui para frente, ou até aqui, vocês já encontraram vários obstáculos, vocês estão chegando no momento de tomadas de decisões nas suas vidas, de fazer com que vocês possam optar por situações que podem mudar radicalmente a sua vida. Vocês estão aqui na escola, vocês estão aí estudando, se preparando para objetivar ter uma profissão, para ter uma formação acadêmica, e muitos acabam tendo a sua indecisão. e eu digo, compartilhar as indecisões é uma maneira muito mais fácil para que você tenha aí muito sucesso na escolha, na sua tomada de decisão. Quando você olha para trás, você vê que tem pessoas em piores condições que você. Quando você olha para o lado, você olha que tem pessoas iguais a você, no mesmo patamar. mas você olhando para a frente, você olha e enxerga pessoas que estão em melhores condições que você. E numa dessa faz com que você almeje chegar então a esse patamar. Se tem pessoas em melhores condições, vocês também podem enxergar. E de fato, ninguém é igual a ninguém. Não tem cabelo escuro, não tem cabelo doido, não tem cabelo curto, não tem cabelo moreno, o outro é tem cabelo longo, o outro usa óculos, o outro não usa óculos, o outro usa uma roupa chica, o outro usa uma roupa íntima. Mas todos têm a mesma coisa, sentimento, rio, chora, sente amor, sente dor, sente paixão, sente, às vezes, em momentos, raiva. O que acontece comigo? Não é porque eu estou em uma cadeira de rodas, que eu também sou um coitado, pelo contrário, eu sinto a dor, sinto a dor, sinto vontade, só que o respeito, respeito ao próximo, carinho ao próximo, uma atenção ao próximo, isso tem que ser diferente a nós. E eu digo isso, lógico, por experiência própria, porque, você acha que eu nunca fui discriminado? Você acha que ao longo, depois desse tempo, eu nunca fui preconceituado? Ah, ele está na cadeira de rodas, ele não consegue fazer isso. Ah, ele está na cadeira de rodas, ele não vai poder fazer isso. mas calma aí, eu sou um ser humano, eu tenho um RGD de CPF, eu também tenho as minhas vontades. Como vocês, que também, quando olha para o coleguinha, ele é diferente da gente, mas eles também têm uns objetivos. E nós estamos aqui nesse mundo, e esse é o aprendizado, esse é o legado, eu carrego comigo, justamente, para que a gente possa achar que cada um cumpre o seu papel. e os amigos que hoje estão no futuro, mudaram significativamente de pensamento com relação à sociedade. Foi um aprendizado muito, uma experiência que, logicamente, eu servia para o mundo com a maia, mas no bom sentido, e eles mudaram radicalmente o ponto de vista da nossa cidade, do que é ser um ser humano. Então, acho que esses princípios e valores que nós temos enquanto ser humano, que nós temos que, a cada dia, quando acordamos, a refletir sobre eles. Ou vocês acham que, quando eu acordo, eu também não sinto dificuldade? Você acha que eu não tive uma certa dificuldade, já que eu não tenho uma certa dificuldade para sair da minha cama, ir para o banheiro, para que possa fazer engenho pessoal, tomar banho e tudo mais? Eu moro sozinho. Eu faço tudo sozinho. Tenho meu carro adaptado, moro sozinho, tenho meus cachorros, saio de casa, vou trabalhar, volto, vou fazer pós-graduação, vou passar o tempo, nem hoje, atuei para São Paulo, ficando de tarde. Tem que ir lá na Consolação, que eu fui aprovado, agora, recentemente, na Escola Paulista de Magistratura, para fazer o curso de uma pós-graduação de direito eleitoral. Então, eu levo a uma vida normal, gente. Outras pessoas também. E eu quero que vocês saibam, então, nesses momentos de indecisão, nesses momentos, às vezes, de solidão, que todo mundo tem o seu momento de solidão, vocês encontrem forças para se decidir, para vocês tomarem decisões e esses obstáculos que vão surgindo na vida de vocês, vocês possam transpassar com maior naturalidade, não achando que a vida nossa é um mundo encantado. Mas a gente tem que sempre ir em busca desse mundo encantado, dessa zona de conforto, que talvez a zona de conforto tenha que ser momentânea, não se perdurar ao longo do tempo. Porque, também, a zona de conforto é um modo muito prejudicial e eu digo isso até pelas pessoas com licença, que muitas optam por uma zona de conforto e ficar dentro de casa, se lá no ano, ou não conseguindo fazer algo e pedindo para o pai, para a mãe, ou para o colega, ou para o aviso, tem que fazer algo por ele e ele acaba se desestimulando e pouco se desenvolvendo as suas habilidades. E por que eu digo isso? Quando eu fui, lá então, eu fiquei acidentado, eu fui morar três meses, dois meses eu fiquei numa clínica da minha prima, que é aqui em Valinhos, lá na CESA Capoava, que é uma instituição que cuida de pessoas com deficiência, lá porque tinha toda a estrutura, a ecoterapia, que foi um fator muito legal, que me ajudou muito a ganhar o controle de tronco, e a ecoterapia é a terapia em cima de cavalos. E aí, eu fiquei dois meses lá e fiquei um mês morando na casa da minha mãe, dos meus pais. São separados, eu sou de uma família de quatro irmãos, eu sou o terceiro, que é uma irmã, o irmão mais velho, eu e o mais novo. E aí, eu peguei e falei, não, eu morava com meu pai antes do acidente, e eu falei, eu preciso voltar a morar sozinho para que eu pudesse me defrontar com situações que se ninguém fizesse, eu por si só teria que fazer e me obrigar a rescatar a minha independência e provar, antes de mais nada, para mim mesmo que eu era capaz. E chegou um momento que eu fui para morar sozinho, e a casa, nada adaptada, uma casa terra, por óculos, mas nada adaptada no sentido de banheiro adaptado, não tinha acesso ao banheiro, mas tem barra de apoio, os pratos, os copos, tudo em cima, nos armários, a minha cama, do lado da janela, e a janela abrindo a folha para fora e não tendo possibilidade de fechar e abrir, porque eu tinha que ficar de pé. isso tudo eu fui desenvolvendo então habilidades em que eu pudesse então ter a minha independência. E duas passagens bem rápidas aqui para contar para vocês, foi uma que quando eu cheguei eu falei assim, bom, eu vou fazer minha vida, porque, quando eu adorassei e quando jogava eu já sabia fazer arroz, que jogava, enfim, cozinhar, morar com meu pai, dois homens morando sozinho e meu pai e sem separar e eu nem sabendo que tinha alguns cuidados do lado com o filho eu tive que também então desenvolver isso tudo até que serviu como pré-prepare para uma mudança de mal de vida. Cheguei no meio do prato, eu olhei um pouco lá em cima, eu falei, e agora, como que eu vou pegar isso? Eu tenho que pegar? Fui lá no meu quarto, olhei um edredom em cima da cama, porque, bom, serve como um amortecedor. peguei o edredom coloquei o edredom no colo eu tinha um ferro lá, ele se quer fazer baixar todo aquele gancho assim peguei aquele ferro e com isso eu vou me virar vou virar um capitão gancho, literalmente eu peguei aquele gancho puxei o prato caiu em cima do outro o edredom não quebrou peguei o copo olhei o copo puxei pro gancho caiu em cima do edredom não quebrou foi pronto em vez de reclamar ligar com alguém vir buscar vir pegar pra mim pedir um auxílio eu desenvolvi essa técnica que vinha ou me importa a minha necessidade com o meu entorno e a outra passagem que daí aquele ferro aquele gancho começou a ser o meu instrumento de facilitação de sobrevida e a minha casa era muito frequentada pros meus amigos né pra te fazer churrasco e tudo mais o pessoal não queria me deixar sozinho assim no sentido de ideia me senti logicamente acolhido e eu comecei a fechar a janela daquilo pegar as coisas que eu usava com gancho e tudo mais e eu cheguei e falei pra eles num determinado momento no churrasco eu falei olha com esse gancho tá sendo a minha salvação eu pego até uma agulha no chão nada com agulha você não pega eu falei pego mas como eu falei não só vou falar se a gente tiver uma aposta aqui uma coisa muito singela então um real dois reais só pra brincar aí eu puseram lá o dinheiro e falei agora pega a agulha e como eu usava numa casa que a minha avó morou então ela tinha lá a agulha ou tipo a lei dela de costura pegaram a agulha e puseram lá no chão agora pega porque se você não pegar a agulha o valor do dinheiro que tem aí você vai ter que multiplicar por três e vai ter que pagar pro seu conto pra rádio pra gente vixi que rasgada aí eu olhei a agulha olhei o gancho tudo mais não faz vai pôr o imã na ponta eu falei que imã não sei se tem imã não sei se tem como tem imã aqui nessa casa peguei o gancho peguei um pouquinho de salina coloquei na ponta do gancho cheguei o gancho apertei em cima da agulha vira o gancho trouxe é a agulha que vocês queriam tá aqui eles não acreditaram como que você foi imaginar isso resumo gente o ser humano não precisa se adaptar tudo só basta a força de vontade e criatividade então tenham criatividade de mudar de enrolar sair da zona de conforto pra que vocês possam dia a dia também ser um ser humano melhor e possam superar suas limitações então acho que era isso que eu tinha que dizer pra vocês compartilhar um pouquinho da minha experiência e eu quero que vocês saiam daqui com essa reflexão o mundo é pra ser vivido e vocês estão aqui dentro não é por acaso é pra dar sua contribuição vamos amar o próximo e vamos contribuir pra nossa sociedade e agora também fica perto pra vocês ter algum tipo de pergunta algum tipo de participação pra que eu possa também aí compartilhar um pouquinho da minha experiência que talvez vocês tenham essa dúvida dentro de vocês tá bom é isso aí que eu tinha dizer pra vocês muito obrigado ou seja de modo geral o mundo tem inscrito o ciência naquela visão achando que a acessibilidade é uma simples rampa por um cadeirante subir em alguma situação é lógico que nós enfrentamos várias barreiras na nossa sociedade a barreira arquitetônica e sobretudo a barreira atitudinal e essa acessibilidade essa falta de acessibilidade tá em todos os locais que às vezes logicamente nessa questão arquitetônica e nas atitudes mas acessibilidade a serviços públicos que talvez são barreiras de ineficiência que a máquina pública oferece ou a própria iniciativa privada e acessibilidade então é uma uma situação que nós temos que ter um olhar dentro das limitações que uma sociedade existe e criar mecanismos para isso hoje se tem muito a questão da tecnologia o que tinha esse conceito lá atrás em 1970 1950 com relação a acessibilidade a pessoa com deficiência ela era indiscruída da sociedade ela era guardada dentro da sociedade seja ela com uma deficiência textual motora visual e com o passar do tempo com as tecnologias assistivas e se vocês prestarem atenção aqui ao lado do colégio nós temos a Autopoc que até é a marca que produz a minha cadeira de rodas e é uma empresa que fabrica materiais de tecnologias assistivas seja a cadeira de rodas seja a questão de ótimo provis faz aquelas pernas mecânicas faz toda essa parte de tecnologia assistiva e a acessibilidade financeira da coisa porque esses materiais que acessoram a deficiência ainda hoje no Brasil é muito caro então faz com que as pessoas que tem deficiência tenham uma inacessibilidade a essas tecnologias e é por isso que eu falo para vocês pensar acessibilidade de um modo geral já teve situações então de falta de acessibilidade arquitetônica que eu já fui ao teatro ou já fui a alguma loja que não se tem nenhum tipo de acessibilidade ou já tive que subir escala carregável ou já tive que voltar para trás e ir embora restaurantes uma parte muito muito delicada que não se existe a concepção são banheiros adaptados banheiros com portas maiores banheiros que possam fazer com que a pessoa adentre faça a sua necessidade fisiológica isso tudo é uma falta de conhecimento talvez não é uma maldade da propriedade que está nesse meio pelo contrário às vezes é uma falta de conhecimento e a cultura justamente da acessibilidade hoje existem várias normativas do dentro da BNT que é a Associação Brasileira de Nógrimas Técnicas que impõem que toda construção todo empreendimento ou toda a obra seja no setor público ou privado corresponda com essas normas de acessibilidade que é a lei 10.048 até 10.098 que trata diretamente com essa condição por quê? porque nós temos que dar a dignidade da pessoa e acho que é isso que a gente tem que buscar dia a dia e a dignidade expressa não é uma dignidade restrita só esse público de pessoa que deve ser isso então a dignidade para todos terá um vídeo que é um vídeo e o que você acha que evoluiu em valem de ciência de todos os projetos já acompanhou o seu Instagram na descrição mas as pessoas não pensam muito disso quando a gente não precisa da acessibilidade é difícil as pessoas enxergar esse trabalho porque você vê esses rivales não tem feito O que você acha que é a melhor pergunta? Oi? Obrigado. Então, como somado a essa pergunta da Línia, a gente tem um projeto, um escola que chama Projeto Batia, né? É de se colocar no lugar do outro. Então, muito das coisas que não são realizadas é porque não existe essa visão, né? De se colocar no lugar do outro. Então, terminando a pergunta dela. Obrigado pela pergunta. E a oportunidade de falar um pouquinho da minha realização, então, como vereador. Quando eu assumi a Câmara Municipal, eu diagnostiquei que dos quase 58 ônibus que passamos na cidade, em atividade, 10%, menos de 10% era adaptado, tendo a sua rampa elevatória. Não tinha, não tinha nenhum tipo. Eram 5, 6 ônibus ali que tinham essa plataforma. Eram mais ônibus intermunicipais, que eram os 3 ônibus que tinham. E mais dois que faziam algumas linhas que atendiam a região central da cidade. Só que lá na Constituição está dizendo que o direito de ir e vir é garantido a todos. E aí eu comecei a trabalhar nessa situação de me reunir com os donos da empresa naquela época, a Rápido Lujo. Fazendo com que eles, eu forçando eles a atender a adaptação de 100% dos ônibus. Fato este hoje que, então, no nosso município, toda a froda de ônibus, ela é adaptada. Só que daí eu parti para uma outra situação. Como que a pessoa chega num ponto de ônibus? Não se tinha rampa nas guias, não tinha guia relaxada. Hoje ainda nós não estamos no modelo ideal. Nós estamos caminhando ali para ele. Mas só dentro da região central, eu consegui trazer um recurso para a nossa cidade, que possibilitou aí a realização de mais de 50 rampas de acesso ao entorno do nosso centro. Justamente estabelecendo hoje para que os novos empreendimentos monteamentos, hoje já se saia com todas as características, as normativas de acessibilidade. A questão de lojas comerciais que também impediriam o campo. Meu trabalho, graças a Deus, eu ganho meu dinheiro. Então, eu sou um consumidor em potencial. Só que já fui em algumas lojas aqui em Valinhos, não se tinha acessibilidade, ou não tinha rampa, não tinha nada. E também não tinha o vestuário adaptado. Criei uma lei também obrigando as pessoas que mexem com o setor comercial de vestuários adaptassem esse vestuário para que pudesse, de fato, então, acolher as pessoas com deficiência ou com a sua alimentação. E uma coisa muito importante também, que nós estamos agora, que vem desse ano, nesse mês, que é decorrente, então, dessa experiência de vida, foi o projeto de lei que eu apresento a ideia aprovada, que é o meio, o Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo? É uma campanha de prevenção e de orientação de acidentes de trânsito. Justamente mostrando para vocês, que vão aí tirar a sua orientação, que vocês vão ter aí o carro dia a dia, que o carro não é para se tornar uma arma de atentado que aumenta contra as pessoas, sim, no meio de locomoção. Então, usando de forma responsável, tendo toda a sua responsabilidade, não ingerindo o álcool, justamente, se hoje a lei ficou mais resistente, mais rígida com relação a isso, porque as estatísticas, infelizmente, com o acidente de carro levando ao álcool, tornando a pessoa deficiente, é muito grande. Então, nós temos aí o meio, o mês de Maio Amarelo, para chamar a atenção da nossa sociedade, que o carro mata, ou causa lesões, e causa impedimentos, por exemplo, que essa nossa cidade não é. Eu acho que eu gostaria que a gente refletisse e pudesse propagar isso. Alguém mais? Respondido. Vamos lá. Gabriel, né? Oi. O seu nome é? Gabriel. Gabriel, desculpa. Você acha que, em visão de cidade, para os alunos, alguns, por exemplo, ou com esse problema, em falta de contas que eles acham que durante esses anos, você conseguiu, de quanto tempo você queria, ou em falta de algumas coisas que, em relação a escala de emergência, que vocês precisam ter para o tema de especialidade? Excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo. E te digo com o meu coração que o Valinho, o Valinho, o maior modelo de acessibilidade. Hoje, a própria geografia do município, ela é ao contrário, né? Ou causa algumas dificuldades para a implementação de acessibilidade. Valinhos tem por decisão, o nome de Valinhos, porque são pequenos vales. Então, a geografia também faz com que tenha um ponto de vida, de dificuldade de implementação. ou seja, tem alguma cidade no Brasil que é? Olha, tem algumas cidades que elas são referentes, tem Curitiba, é uma cidade modelo, a própria São Paulo, o capital hoje, na região do seu centro expandido, hoje já se tem muita acessibilidade, mas toda, nenhuma vai ser um isso, nenhuma vai ser dispara, a gente vai falar assim, ó, essa é 100% adaptada, porque sempre vai ter algum detalhe de adaptação. E é isso que eu usei, de que você se refletisse que a acessibilidade não é só a rampa. como que faz um cego para chegar e ter a sua vida própria, se não tiver um piso tático? Como que faz um surdo, se não tiver algum outro tipo de tecnologia visual? Então, sabe, logicamente, o cadeirante, os idosos, as calçadas são as principais coisas, porque hoje nós temos até aqui no Valinhos, as calçadas instituídas nessas pedrinhas portuguesas, né? É uma lei até, que de 1957, no Gaia, acho que 58, que falava que tinha que estabelecer um mosaico de pedra portuguesa, o que é enviado hoje para transitar com a cadeira de rodas, e sobretudo, aqueles que precisam de uma bengala, de um andador, que impedem o chão de deslizar, com o seu equipamento. Então, são conceitos ainda que a gente carrega muito arcaico, em que a sociedade não se evolui. Hoje, as questões das construções irregulares que acabam tendo, as pessoas acabam tirando o nível de dentro para fora, seja nas calçadas, seja em degraus altos, que isso aí é proibido. Então, falta um pouco mais de atuação da fiscalização, e a população precisa entender que, quando a fiscalização vai lá, não é um modo de punir, ali sim de orientar, justamente para que a gente construa uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais isonômica. E acho que, dessa maneira, vale nos ter muito a progredir, mas muito mesmo. Só que não são só os agentes públicos, os interlocutores públicos, seja vereador, prefeito, ou os servidores públicos, que têm essa responsabilidade. A responsabilidade está no cidadão, de cada um fazer a sua parte. Você vê, eu mesmo, a questão até trazendo uma realidade. Vagas de pessoas com deficiência, seja em shopping, seja em supermercados, ou em algum estabelecimento. Quantas vezes eu já não cheguei para estacionar o meu carro, tinha um carro parado lá, hoje nós temos o cartão, que é um cartão de identificação, que você tem que deixar no painel. Quantas vezes o carro não tem esse cartão, e eu já fiquei esperando lá, e a pessoa chega, e eu falo assim, ah, por favor, senhora, tem algum tipo de deficiência? Não, eu parei por dois minutos, eu tenho para pegar o negócio. Nós temos uma campanha que é, essa vaga não é sua nem por um minuto, porque nesse meio tempo, alguém com algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, chega e precisa. Se vocês prestarem atenção, as vagas que tem lá o símbolo internacional da cadeia de rodas, elas sempre vão estar mais próximas da entrada, ou seja, de uma situação privilegiada dentro das demais. Mas não é por acaso, é justamente por entender que quem tem um tipo de limitação, o nome tem uma dificuldade a mais para chegar no local. Então, é conscientização da população, justamente. Então, acho que é essa dinâmica, que é o objetivo que tem que falar para vocês, de ensinamento, é uma formação de vida, porque eu mesmo, eu enquanto adolescente, eu nunca tinha tido condado ninguém com deficiência, professor. Eu aprendi a toda a convivência, e pelo contrário, viu gente, eu já fui preconceituoso, já em uma viagem minha, eu vi pessoa lá com toda a parte de perna atrofiada, lá de uma feirinha hippie e tudo mais, vendendo suas bijuterias, seu trabalho de manufatura, e eu, não um preconceito expresso, mas sim interno, nossa, esse cara todo deformado, tem que ficar fazendo aqui, isso aqui, foi, isso com um tapa de luva de perica na minha cara, que anos depois, eu me tornei, uma pessoa com deficiência, e que ali, eu não estava olhando o ser humano, eu não estava vendo o sentimento, e sim, eu estava esterotipando, ele jogando, ele jogando, ele jogando a sua física. Então, não é dessa maneira, então você vê que a vida vai nos dando ensinamentos, e um trabalho que eu faço muito, e também com crianças, já de idades iniciais, de crianças, de 8, 7, 9 anos, 10 anos, a gente já está com a oportunidade, todo ano eu vou também, ao colégio do Porto Seguro, para conversar um pouquinho com essa faixa etária, é justamente para eles terem meus vigilantes, os meus fiscais, junto com o pai, com a mãe, que talvez na faixa etária que estão, ainda não se tem essa concepção. Então, até uma frase que eu digo, que é que o futuro começa hoje, e ele se chama juventude. Vocês têm um papel fundamental, de ser os agentes interdutores, os agentes da NIT, que vão dissipar o respeito ao próximo. Muito obrigada, queridos. A gente vai ter um primeiro papo agora, né, ou? Bom, muito obrigada, eu acho que tudo o que você falou, a questão da sensibilidade, uma coisa que ele falou muito bem, gente, é olhar para as nossas filhas, a questão da reação, né, reagir, entender que o mundo é muito mais amplo, e a gente está aqui, né, para evoluir, para aprender, que somos pessoas que vão fazer, como construir nossa nova história.